O prefeito Fernando Haddad acaba de entregar o segundo trecho da avenida Dona Belmira Maria aqui na Capela do Socorro. Nós percebemos que o movimento de saúde é bem atuante aqui na região do Grajaú. Qual a relação do senhor com o movimento de saúde aqui da região? É muito bom e os líderes que lutaram e lutam sempre pela saúde têm uma perseverança muito grande. Os avanços da saúde na cidade de São Paulo se deram através dos conselhos de saúde. Nós temos hoje, inclusive fiz uma pesquisa recentemente até para saber da atuação neste momento na região. O principal tema levantado pela população é a atenção à saúde. As pessoas nem reivindicam tantos equipamentos de saúde. O que eles querem é um tratamento humanitário. O que as pessoas querem é chegar no posto de saúde e ser atendido e bem atendido. E não que os médicos cheguem e perguntem o que você tem, sem olhar na cara do paciente e tudo mais. Esse papel tem sido muito bem feito pelos movimentos de saúde na região. E nós temos que atuar firmemente para que os postos de saúde tenham profissional competente e humanizado. Porque, infelizmente, as pessoas aqui, é comum na região ter consultas marcadas para dali há 60, 90 dias. O paciente chega, o cidadão chega no posto de saúde e aquele profissional não veio trabalhar. Marca para, novamente, daqui a 60 dias é construído. Não construir mais ambulatório de especialidade não prejudica a população? Não. Deve ser construído vários laboratórios de especialidade. Por muitos anos, a região foi esquecida. Nós temos aqui, tivemos a desapropriação por uma luta nossa, do antigo Hospital Nacional, que daria para fazer um hospital de 60 leitos. E, infelizmente, esse projeto foi meio que esquecido a partir do ano passado. Eu acho que é importantíssimo ter um outro hospital pequeno, apenas com a adaptação do antigo colégio e hospital nacional, até que seja construído um hospital de aparelheiros, porque demora, no mínimo, 3, 4 anos uma obra tão grande quanto aquela. E é muito importante que tenha laboratórios de especialidades. Para cuidar da saúde também. Saúde é uma coisa importante. E eu quero falar uma coisa aqui, Arcelino. O Arcelino tem uma característica interessante. Ele tem decorre tudo o que a prefeitura está fazendo. Mas até ele esquece, às vezes, de falar uma coisa importante. Agora, em agosto, vai acontecer uma coisa muito importante para cá também. Não vai ser aqui na região, mas vai desafogar o hospital do Grajaú, porque nós vamos licitar, porque compramos a terra, já é nossa terra, já temos o projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal de uma obra que também tem 30 anos que está sendo pedida, que é o Hospital de Parelheiros. Então, nós estamos falando de um resgate. Eio, Eio, nós vamos fazer o Hospital de Parelheiros, finalmente, do lado do céu de Parelheiros, ali naquela área verde ali, que tem, sem preservando a mata, mas na área que está desmatada ali, comprando 100 mil metros quadrados para fazer o Hospital de Parelheiros. Isso vai repercutir em todos os postos de saúde, em todas as amas, em todos os prontos-socorros da região, vai repercutir, vai aliviar o congestionamento, a lotação dos equipamentos de saúde da região. E mais, porque o hospital leva, às vezes, dois anos para construir. Você licita a obra? É uma obra monumental. É uma obra igual ao Hospital de Estadio Tiradentes, Hospital do Iboi, que a Marta licitou. Nós estamos licitando agora. Mas, esse hospital leva dois anos para ficar pronto, mas vai sair, porque tem dinheiro agora carimbado para sair. Mas, o Santa Marina, que é aqui no Jabaquara, que também alivia, esse nós vamos inaugurar daqui, quatro ou cinco meses, porque o Hospital Albert Einstein vai tomar conta, mas é 100% público. Não vai ter um leito privado lá, não. São 250 leitos do SUS, para que a população possa aproveitar. Então, eu estou falando, só na Zona Sul, de 500 leitos hospitalares. no Jabaquara e em Parelheiros, que vai aliviar toda a região. Para não falar das UPAs, uma já está inaugurada, lá no Campo Limpo. Para não falar do Hospital Dia, que já inauguramos dois também, na M. Boi Mirim. Ou seja, o senhor lembra que nós prometemos um Hospital Dia por subprefeitura? Lembra da campanha? Nós prometemos um Hospital Dia por subprefeitura. Até o final do ano, 15 estarão entregues. Dez já estão em funcionamento. Seis fixos e quatro móveis. E a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos botar para funcionar mais nove. Então, vão ser 15 fixos e quatro móveis na cidade de São Paulo. Um Hospital Dia, por que é importante? Às vezes a pessoa fala, o que é o Hospital Dia? É um hospital menor, mas que alivia o hospital geral para aquelas cirurgias que a pessoa não precisa ficar no hospital. É aquela cirurgia mais simples que você faz e se recupera na tua casa. Então, você também poupa o centro cirúrgico do hospital para fazer cirurgias mais complexas. Não construir ambulatório de especialidade. Não prejudica aqui a população? Não construir? E ambulatório de especialidade. Todas as subprefeituras vão receber um Hospital Dia. Nós já temos seis entregues, quatro hospitais dia móveis e vamos inaugurar até o primeiro trimestre do ano que vem, mais nove hospitais dia. Então, além dos hospitais gerais, de Parelheiros, aqui na Zona Sul, de Parelheiros e o Santa Marina, no Jabaquara, são 500 leitos hospitalares dos mil. 300 nós já reabrimos. E esses dois hospitais vão representar mais 500. Então, 80% da meta dos mil leitos está garantida só com o que foi feito até aqui. Como será o procedimento com esses moradores de rua que está tendo agora aqui no Grajaú muitos moradores de rua, né? Quanto é nacionalidade? Nós vamos dar a primeira ordem de serviço do Minha Casa Minha Vida aqui no Grajaú também nas próximas semanas. Já tem a Encamp, uma empresa que participou, inclusive, ontem, da sanção do plano diretor. Ante ontem, né? Da sanção do plano diretor. Ela já divulgou que vai começar os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida aqui no Grajaú coincidentemente com 1.188 unidades habitacionais. Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida Minha Vida Minha Vida